Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a nova rotulagem nutricional de alimentos. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Tiago Halber, coordenador de padrões e regulamentação de alimentos na Anvisa. Seja bem-vindo, Tiago. Olá a todos, eu agradeço o convite. É um prazer participar deste debate e uma grande oportunidade para divulgar essas novas regras que serão tão úteis pelos consumidores a partir da sua implementação. Obrigado. Bom, eu recebo também a Carolina Liberato. Ela é nutricionista especializada em nutrição clínica e materno-infantil. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente estar sempre falando sobre as informações. Eu acho que um povo bem informado é um povo que fica antenado. E para completar o time de convidados, Renata Rubac, ela é coordenadora jurídica do Procon Carioca. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir aqui, engrandecer esse debate. Informações tão importantes aí na vida dos consumidores. Espero poder agregar bastante aí a conversa. A nova rotulagem nutricional de alimentos tem como objetivo melhorar a clareza das informações para os consumidores. Com as novas regras está prevista uma novidade. A adoção de uma rotulagem nutricional frontal. Além de mudanças na tabela de informação e nas alegações nutricionais. As empresas devem estar atentas aos prazos de adequação. Os novos produtos já devem estar adaptados às novas regras. Na área reservada à informação nutricional, a primeira mudança significativa é de que a tabela passe a ter apenas letras pretas e fundo branco. Outra alteração será nas informações disponibilizadas na tabela. Passa a ser obrigatória a declaração de açúcar, valor energético e de nutrientes, para ajudar na comparação de produtos. São várias as mudanças que você vai conhecer a partir de agora. Bom, Tiago, para a gente começar a entender todas essas novidades, eu queria que você falasse para a gente como é que foi feito esse estudo para as mudanças. Esse trabalho foi desenvolvido pela Anvisa num processo regulatório, seguindo as regras de um processo regulatório, com ampla participação social, com muita transparência e com todo um suporte de dados técnicos e científicos, que embasaram a tomada de decisão da Anvisa. Então, inicialmente, foi feito um trabalho de diagnóstico do problema regulatório. A Anvisa criou um grupo de trabalho com participação de diversos atores, representantes da sociedade civil, representantes da academia, representantes do setor produtivo, no intuito de identificar quais eram realmente os problemas encontrados pelos consumidores nos rótulos dos produtos tais como eles estão hoje no supermercado. E aí foi visto que muitas pessoas não conseguiam ler as informações, muitas pessoas tinham dificuldade de entender as informações porque elas eram muito técnicas e complexas de serem compreendidas. Outras pessoas sentiam a necessidade de ter mais informações porque precisavam de alguns elementos que não constavam na tabela. Então, todo esse diagnóstico do problema regulatório foi que motivou a Anvisa a incluir o processo dentro da agenda regulatória da agência e iniciar o processo no ano de 2017. Então, foi uma discussão extremamente técnica que durou de 2017 até 2020, quando o regulamento foi finalmente aprovado pela diretoria colegiada da Anvisa. E aí se utilizou de uma grande diversidade de ferramentas regulatórias para definição das principais alternativas, dos objetivos da intervenção, principais alternativas regulatórias, as discussões das melhores opções possíveis e viáveis para o mercado brasileiro. Então, um processo bastante robusto, com muita participação e extremamente transparente. Bom, Carolina, qual que é a importância dessas mudanças para a saúde? É, o que a gente consegue ver na nova rotulagem é que a gente desmembrou os carboidratos do açúcar adicionado. Isso é muito importante porque mais da metade da população possui uma resistência insulínica, né? Muita gente não sabe, inclusive, que tem, em um estado pré-diabético, né? Então, isso vai ajudar muito na medida que a gente tem essa informação e que a gente pode optar em comprar ou não comprar aquele produto com uma quantidade adicionada de açúcar, né? E eu acho que é interessante a informação nutricional, além dos ingredientes, é que muitos produtos salgados contêm açúcar. E hoje, isso, a partir de agora, né? Isso vai ficar visível, esclarecido para a população. É muito importante. Renata, justamente por aí que a gente vai pegar com você. É muito importante que a gente saiba o que está levando para casa, né? Ou seja, a gente tem esse costume, você acredita que o consumidor vai precisar se adaptar? E até onde vai o direito do consumidor de ter essas informações de forma clara? Com certeza, né? Isso vai ajudar, vai facilitar o consumidor na sua livre escolha, né? No momento de consumir determinado produto. E o grande diferencial é que hoje a gente não tem, nos rótulos disponibilizados no mercado, uma forma simples e objetiva do consumidor verificar ali, fazer um comparativo. Inclusive, entre o que ele está comprando, entre uma marca, uma outra marca. Então, isso é uma tendência que a gente já via na América Latina e outros países já estavam buscando mecanismos para tornar isso uma forma de melhor visualização para os seus consumidores, não só para a questão de saúde, né? Implementação da saúde aqui no Brasil, mas com esse foco na informação do consumidor, que é um direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, já era uma demanda muito exigida pelos consumidores, né? Que a Anvisa tomasse essa medida para que regulasse de forma adequada para que o consumidor tenha condições de ter a sua escolha feita de forma mais consciente. Que na forma como estava sendo disponibilizada essa regulamentação, ela não permitia essa livre escolha efetiva do consumidor no momento da compra. Bom, Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa nova rotulagem, né? O que a gente consegue ver de diferença? Onde que a gente deve procurar informação? Onde que vai ser mostrado realmente aquele dado nutricional importante? A partir dessa nova regulamentação aprovada, o consumidor vai ter pelo menos duas grandes alterações muito importantes e visíveis para ele. A primeira é a melhoria das informações que constam na tabela de formação nutricional. Ela vai passar a ser legível. Então, o fundo branco com a letra preta é uma obrigatoriedade. O tamanho da letra vai aumentar um pouquinho. O design, o desenho da tabela, ele foi desenvolvido de forma a facilitar o entendimento pelo consumidor. Foram incluídos alguns nutrientes extremamente importantes, como o açúcar e o açúcar adicionados, que eles não eram obrigatórios até então. Estão altamente relacionados, os açúcares adicionados, né? Relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, enfim. Será inserida uma nova coluna por 100 gramas e 100 ml. Então, a informação vai ser apresentada para todos os alimentos, não só como é hoje, como porção e percentual de VD, mas também em 100 gramas ou 100 ml, no caso de produtos líquidos. E essa coluna vai permitir a comparação entre diferentes produtos. Porque o tamanho das porções variam e são apresentados em unidades de medidas diferentes conforme a categoria do produto. Então, o consumidor acaba tendo que fazer cálculos para poder entender ou identificar aquele que tem mais ou menos nutrientes, um determinado nutriente na sua composição. A partir dessa nova forma de apresentação do dado, vai ser possível comparar diretamente diferentes produtos, independente do tamanho da porção, né? E aí, com isso, o consumidor consegue fazer as suas avaliações de uma maneira mais aprofundada. Essas alterações, elas são todas na tabela de informação nutricional, que é aquela informação que pessoas que procuram as informações, de fato, que precisam dessas informações, vão ali consultar. Porém, a gente viu que uma série de consumidores, uma grande parte dos consumidores, não utilizam as informações da tabela de informação nutricional no momento da compra. Seja porque é difícil de ler, seja porque é difícil de compreender os dados, ou porque são informações muito técnicas. Então, para essas pessoas, vai ser incluído no rótulo daqueles produtos que têm alta concentração, alta quantidade, elevado, alto conteúdo de açúcar adicionado, sódio e gordura saturada, que são os nutrientes relacionados com a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e obesidade. Então, para esses produtos que têm alto conteúdo desses nutrientes, eles vão ter um símbolo na parte frontal do rótulo. E essa é a grande inovação dessa medida regulatória, que vai permitir que o consumidor, no momento da compra, de uma maneira rápida, consiga identificar imediatamente aqueles produtos que têm esse alto conteúdo nesses nutrientes. E aí, a partir dessas informações, seja do símbolo frontal, que é uma lupa, ou da tabela de informações nutricionais, ele vai conseguir entender e compreender mais facilmente as informações nutricionais e fazer as suas escolhas de uma maneira consciente, conforme os seus critérios e os seus interesses. Perfeito. Carolina, eu te convido para a gente analisar alguns dados aqui na tela. Nós vamos analisar os números que chamam a atenção no caso do consumo de açúcar em alto teor após rotulagem frontal no Chile, que é um país que já está à nossa frente. No caso dos cereais, houve uma queda de 14% na questão do consumo e das bebidas adocicadas, 25%. Como é que você analisa isso? É, é como eu falei, né? Eu acho que a informação é tudo, né? À medida que a gente tem a opção de escolher um produto que tenha menos açúcar, né? E saber que esse açúcar adicionado é o grande vilão da história, né? A gente, nós da nutrição, nós costumamos comparar o açúcar refinado com a cocaína. Ele é altamente viciante, ele não nutre as nossas células, né? A gente precisa de 43 a 45 nutrientes para alimentar 100 trilhões de células que nós temos. Então, na medida que a gente só oferece um tipo de nutriente, que é o caso do açúcar, né? A glicose, a gente deixa, a gente continua com essas células em déficit, né? E, por isso, a gente fica com essa ânsia de comer mais e mais e sempre carboidrato, que se transforma em açúcar. Então, acho que a grande questão, acho que isso tudo vai somar, né? Para a gente que luta, né? Com essas informações, né? Para a população, no quesito de que eu tenho a opção, né? De escolha. Isso vai ser um divisor de águas. Eu acredito muito nisso, né? Se a gente puder fazer um adendo aí, ele falou da tabela, da coluna extra que tem agora em 100 gramas de alimento, né? 100 gramas ou 100 ml. É como tem na tabela de composição de alimentos que a gente estuda, né? Para fazer uma dieta equilibrada. Antigamente, era por porção. Então, para você ter uma ideia, três unidades de biscoito recheado tinha uma quantidade ínfima que passava batido com relação à gordura, por exemplo. Então, era um biscoito que tinha esse livre consumo, vamos dizer assim, porque não chamava atenção para o problema, entendeu? Então, acho que agora vai ficar muito mais visível, muito mais consciente. Eu acredito. A gente tem essa esperança, né? Tiago, a gente vai chamar você para analisar a segunda tela. Nós vamos conferir, então, o uso de informação do rótulo frontal para alimentação saudável, por exemplo, no Chile. Os adolescentes, 40% deles, afirmaram que eles olham, que eles se informam para poder fazer esse consumo. E no caso das mães dos adolescentes, 50%. A gente tem esse comportamento aqui, essa expectativa na sua avaliação? Esse é um processo bastante amplo. O nosso principal objetivo, o inicial, o nosso objetivo principal, foi facilitar a compreensão das informações nutricionais pelos consumidores. Porque nós vimos que, atualmente, são informações de difícil compreensão, difícil leitura e, muitas vezes, não é utilizada pelo consumidor na sua rotina. Então, a informação é uma ferramenta básica. Sem informação, as outras políticas públicas que são necessárias para mudar o comportamento das pessoas, seja na forma de consumo, seja nos seus hábitos de vida, sem informação, essas políticas não têm uma base, não têm um dos seus pilares. Então, se as pessoas não sabem o que tem naquele produto de fato, como ela vai fazer a gestão da sua dieta? Então, a premissa básica dessa intervenção regulatória da Anvisa é facilitar a compreensão das informações pelos consumidores. Lógico que, uma vez as pessoas tendo essa informação, tendo essa possibilidade de ter ciência daquilo que tem naquele produto, ela vai poder fazer a sua escolha, a sua gestão, os seus hábitos, de uma maneira um pouco mais consciente. Todavia, essa alteração de comportamento, ela vai além dos rótulos. Ela exige outras medidas que realmente façam com que as nossas atitudes sejam alteradas no momento de consumir alimentos e no momento de escolhermos a nossa forma de viver, no estilo de vida. Bom, e o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a nova rotulagem nutricional de alimentos. Bom, Renata, a gente quer saber com você qual que é a expectativa em relação ao entendimento dessas informações. A gente sabe que tem que ser claro, não pode ser muito técnico, enfim, lipídio, extrato estéreo, ou seja, a gente pode confundir, é algo muito técnico. Como é que você acredita que isso deve ser oferecido ao público? E como que vai ser essa adaptação, essa leitura por parte do consumidor? Bom, o mecanismo adotado, que é essa rotulagem frontal, já é um grande avanço. Com a questão da lupa, que a gente sabe. Com a lupa, é, o modelo que foi adotado aqui é exatamente chamando a atenção para esses altos teores de gordura, de açúcares, de sódio, que são esses três produtos responsáveis aí pelo maior número de doenças crônicas e que é importante para que o consumidor tenha essa consciência. Eu acho que essa adaptação do rótulo frontal, logo na frente do rótulo já tem informação, já vai ajudar bastante. E as informações detalhadas também no rótulo, como essa questão que permite o comparativo, porque antes era realmente muito confuso, a informação não estava clara. A informação clara que o Código de Defesa do Consumidor defende é uma informação que o consumidor, ele olhe e identifique logo, transparente. A partir do momento que ele tem que parar para fazer uma conta, por exemplo, para saber se é o teor daquilo, ou fazer cálculos para saber o que é uma porção, o que é tantos ml, o que são tantas gramas, ter que fazer essa conta, essa informação já não está adequada, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que era a importância... Quando consegue enxergar, né? Isso, é. Porque acho que isso também vai ser um desafio. Tem alguns pontos aí, essa questão da forma de identificação, né? As letras pretas, com fundo branco, a regulamentação prevê também um espaçamento das linhas ali para a linha não ficar colada ali no texto, o que atrapalha também a leitura. Todos foram pequenos detalhes pensados exatamente para dar essa facilidade para o consumidor na hora de escolher, fazer a sua escolha ali do determinado produto. Claro que a questão educativa, né? De conscientização em relação à alimentação saudável, isso demanda outras medidas, não apenas o rótulo por si só não vai resolver esse problema. Mas o Proconcarioca também atua nessa vertente aí de educação, para levar o consumidor a um consumo consciente, né? Para também evitar aí problemas na saúde dos consumidores, que também é uma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que tem todo um período de adaptação, né, Renata? Mas, assim, o consumidor também tem essa liberdade de poder buscar esse tipo de informação através do Proconcarioca. Ou seja, está correto? Eu fui enganado aqui? Onde que eu estou mais claro a isso, né? Com certeza. Pode buscar orientação e também pode denunciar em casos de... Caso identifique que não estão sendo tomadas as medidas adequadas. Aí o Proconcarioca, ele está à disposição, tanto para verificar, fiscalizar essas questões, como também para orientar o consumidor da melhor forma. Perfeito. Bom, a gente agora vai acompanhar um depoimento da jornalista Bia Libonati. Ela tem uma página no Instagram sobre a rotina dos pacientes com diabetes. A Bia, ela compartilha informações para ajudar a controlar a glicemia. Olá, meu nome é Beatriz de Libonati e eu convivo com diabetes tipo 2 há mais de 7 anos. Bom, todo mundo sabe que a alimentação é super importante para quem tem diabetes. E no começo do meu diagnóstico, eu tive que ser educada pela minha nutricionista para poder entender melhor os rótulos dos alimentos, a tabela nutricional, porque isso ia fazer diferença no impacto da glicemia e ia poder me ajudar a selecionar melhor os alimentos que eu ia consumir. E o começo foi bem difícil, porque todo mundo sabe que muitos rótulos por aí nos enganam, né? Dizem que o alimento é integral, quando na verdade ele tem um pouquinho só de farinha integral. Ou, sei lá, diz que o alimento é zero açúcar, quando na verdade ele não tem adição de açúcar, mas ele tem os açúcares próprios dos alimentos. Enfim, então eu tive que ter essa imersão, né? Para poder realmente entender e conseguir filtrar os alimentos que eram melhores para mim ou não. E eu acredito que a mudança nos rótulos vai ficar muito mais simples, né? Para a gente que tem uma condição crônica, entender melhor quais são os alimentos, entender a quantidade de carboidratos, entender que um alimento pode ser sem adição de açúcar, mas isso não quer dizer que ele não tenha açúcar ou que ele não tenha carboidrato, né? E isso é tão importante para quem tem diabetes, né? Todo mundo sabe que os carboidratos, eles impactam diretamente a glicemia. Então, quanto mais a gente tiver um padrão nesses rótulos, tanto de desinformações nutricionais, quanto também de tornar todas essas informações mais simples e mais didáticas, mais fácil fica o nosso dia a dia. Bom, Carolina, que bom que a Bia teve acesso a uma nutricionista, mas a gente sabe que a realidade da nossa população, às vezes muitas pessoas não conseguem ter essas informações tão claras, né? Se você pudesse dar um conselho mais generalista em relação aos cuidados, onde que é o tendão de Aquiles ali? Onde que a gente não pode cometer erro? Onde que a gente tem que ter atenção com relação? Por exemplo, a gente já falou aqui de açúcar, sódio, enfim. Onde que a gente não pode pecar? É assim, a nutrição, veja bem, a gente, hoje em dia, a gente sabe de três grupos alimentares que a gente considera alimentos pró-inflamatórios. E o açúcar refinado é o vilão, é o número um da lista, né? Então, a gente costuma dizer que um prato colorido, por exemplo, com frutas, legumes, verduras, a combinação básica de arroz e feijão, menos é mais, né? Comida de verdade, né? A gente já sai na frente, né? A gente, com isso, a gente tem vários compostos bioativos que ajudam na nossa saúde, né? Vale fazer uma observação aqui dos tipos de diabetes, né? Tem diabetes tipo 1, que você nasce com ele, e diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida por erros, entre aspas, né? É de estilo de vida. Então, se você come mal, se você não faz atividade física, se você dorme mal, né? Que são, envolve aí os quatro pilares, né? Se você tem uma vida muito estressada, você pode desenvolver a diabetes tipo 2. E, como eu falei no início, né? Grande parte da população já tem um estado aí pré-diabético, né? Que é resistência insulínica e não sabe, infelizmente. Bom, agora eu peço a atenção do Tiago, porque nós vamos ouvir o representante da Firjan, aí representando as indústrias. Olá, meu nome é Antônio Carlos Cordeiro, sou diretor da Firjan, e onde atuo principalmente como presidente do Conselho Empresarial do Agronegócio, da Indústria de Alimentos e Bebidas. Nós estamos acompanhando a nova rotulagem que entrará em vigor a partir de outubro, já faz algum tempo. Estamos preparando as nossas indústrias, aquelas que procuram a casa para receber orientação sobre como alterar os seus respectivos rótulos, né? E, principalmente, nós achamos que vai ser muito importante que o consumidor seja corretamente informado sobre alguns ingredientes que poderão trazer algum tipo de problema para a sua saúde, né? Nós temos hoje um problema de obesidade muito grande no Brasil e no mundo, né? Não é só um exclusivo do Brasil. E alguns ingredientes, como os açúcares e gorduras, têm que ser consumidos com moderação. E nós acreditamos que com essa nova rotulagem está sendo dado um passo importante no sentido de esclarecer e informar os consumidores. Bom, Tiago, eu queria que você esclarecesse para a gente qual vai ser o papel da Firjan durante todo esse período aí de adaptação. A gente sabe que é um período mais longo, né? Até mesmo porque a população ainda vai ter um pouco de limitação de dúvida em relação a isso, né? Esse processo regulatório, ele contou com a participação de todos os agentes interessados no tema. Então, não tem nenhuma surpresa para ninguém o seu resultado e a sua necessidade. não é nenhuma questão que seja questionada a necessidade de melhoria dos rótulos, de melhoria das informações nutricionais, para que as pessoas entendam, de fato, o que elas estão consumindo e consigam fazer as suas escolhas. Então, esse depoimento da Firjan é mais um dos depoimentos que a gente escuta em relação à concordância dos atores, em relação à necessidade de fazer esse movimento de melhoria dos rótulos para a saúde da nossa população como um todo. Então, o papel das associações, que representam determinados segmentos do setor produtivo, ele é bastante significativo no sentido de que são fontes de disseminação do conhecimento, né? Porque as associações, elas têm uma participação um pouco mais estruturada. A gente recebe qualquer empresa, qualquer instituição, mas individualmente o número de empresas é muito grande, então é impossível ter essa proximidade com todas as demandas. Então, essas associações, de alguma forma, elas canalizam as demandas dos seus associados e a gente acaba fazendo uma interlocução apenas com esses representantes, né? Assim como as associações representam a sociedade civil, né? Enfim, então a gente acaba falando com esses representantes. E à medida que esses representantes têm informação, estão instrumentalizados e conhecem o assunto do que participar dos debates, por isso que é importante o processo ser amplo, transparente e com participação social, né? À medida que eles têm essas informações, eles podem também transmitir para os seus associados e facilitar o estrangecimento de dúvidas, a implementação mais adequada e que os produtos sejam o mais rapidamente adequados, né? E conforme as regras estabelecidas. Certamente vai ser um grande avanço para a nossa sociedade ter as informações nutricionais constantes de uma forma muito mais compreensível e clara para os consumidores. Bom, Renata, fica muito claro que o consumidor precisa ter o direito à informação, né? Essa informação já tinha provocado algum tipo de queixa em relação ao PROCON? Ou seja, em algum momento o consumidor se dirigiu ao PROCON Carioca? Ou seja, já fez algum tipo de denúncia? Queria que você traçasse esse comportamento do consumidor para a gente entender como que vai ser daqui para frente, né? Ou seja, já era uma demanda, né? Sim, já era uma demanda e interessante colocar também a questão que o consumidor era muito induzido ao erro, né? Era permitida publicidade ali nas embalagens, tipo, redução do açúcar, açúcar reduzido. Na verdade, era um produto com muito açúcar, mas que reduziu um pouco. Então, ele continua tendo bastante açúcar. Desculpe interromper, mas às vezes não tem açúcar, mas tem uma autodestrina. O consumidor não sabe que maltodestrina é açúcar. Então, de fato, não tem o açúcar adicionado, né? Mas a maltodestrina faz o papel de adoçar o alimento, entendeu? Mas assim, é uma linguagem muito técnica, né? A gente imagina como que vai ser o desafio da pessoa conseguir ler o rótulo e entender, né? É, não. E a ideia desse rótulo frontal é exatamente sinalizar para esses casos mais graves, né? De alto teor de gordura, de açúcar, de sódio. Isso já vai estar de forma clara e bem ostensiva ali, né? Na frente do produto. Então, isso já vai facilitar bastante. E evitar também esse uso do marketing, né? Que a gente sabe que acontece, né? Para induzir ali o consumidor a erro. O que a gente já pôde perceber, inclusive em denúncias, Exatamente isso, né? Aquele suco que não é suco, né? Que é o néctar e tal. Que aí, isso induz. Porque a embalagem é igual, tanto a do suco quanto a do néctar. E a marca é a mesma. Então, a forma como é representada ali no produto é igualzinho, como se fosse o produto original. Então, todas essas formas de indução a erro ali ao julgamento do consumidor, É importante que a regulamentação esteja atenta para evitar esse tipo de comportamento da indústria. Então, eu acho que a gente tem um primeiro passo. Não acho que todos os problemas vão ser, estarão resolvidos com a rotulagem, Mas já é um grande avanço em relação aos problemas que os consumidores vinham sofrendo aí nos últimos anos. É importante colocar que, por trás desses principais elementos que foram colocados, Que são apresentados aqui de uma maneira resumida, né? Que é a melhoria da tabela de formação nutricional e a rotulagem frontal. Existe uma discussão técnica muito pesada e muito complexa, né? Então, essa questão, por exemplo, dos açúcares que foram, que foram, que foi mencionado aqui, né? Está claramente estabelecido na norma aquilo que é considerado açúcar adicionado, Se tiver incluído na formulação do produto. Então, todas as fontes possíveis de açúcar estão lá relacionadas com como isso aqui é um açúcar adicionado. O que vai acontecer é que na tabela de formação nutricional e principalmente na rotulagem frontal, Você tem uma certa tradução para o consumidor, para que ele consiga realmente identificar. Tem tanto de açúcar adicionado e tanto de açúcar que é inerente ao produto, açúcar total, né? Açúcar total é tanto, açúcar adicionado é tanto. Tem alto conteúdo de açúcar adicionado, aí tem o rótulo frontal. Quando você tem alto conteúdo de açúcar adicionado, não pode ter, por exemplo, A alegação de que aquele produto é reduzido em açúcar, Ainda que ele seja reduzido em relação a um outro produto comparativo, né? Mas isso nós entendemos que induziria o consumidor ao engano, Porque quanto produto é reduzido em açúcar, se ele tem alto conteúdo de açúcar, né? É uma informação dúbia. Então, foi proibido no regulamento que isso aconteça. Então, você tem regras para alegações que são compatíveis com essa nova rotulagem nutricional que foi aprovada. Bom, para a gente finalizar, Carolina, como que a gente consegue identificar, Eu sei que é difícil, não é, nessa resposta, Mais uma dica para a gente identificar o que é bom, o que não é bom para a saúde, De tudo que a gente já falou aqui, né? E quais são os danos que podem provocar a nossa saúde de um alimento sem qualidade nutricional? Porque muitas vezes, na vida agitada, num consumo errado, culturalmente errado, Os erros sempre crescem, né? Como que a gente consegue, a partir de hoje, olhando um rótulo, Identificar, isso eu posso, isso eu devo deixar para depois? É, eu acho que, é, hoje, a orientação que a gente faz é ler os ingredientes, né? Os ingredientes, a gente sabe que eles estão dispostos do mais concentrado para o menos concentrado. Então, por exemplo, uma barra de chocolate, é, o primeiro ingrediente deveria ser uma massa de cacau, né? Porque é uma barra de chocolate. Hoje, a gente tem como primeiro ingrediente o açúcar, na grande maioria dos chocolates, tá? Não estou aqui, estou generalizando. Então, acho que vale a gente ter essa noção do que a gente está comprando, né? E eu acho que a nova rotulagem vai trazer essa clareza, né? Da gente poder optar dentre os produtos ultraprocessados, né? Porque é isso, a gente está falando aqui, na grande maioria, de produtos ultraprocessados, né? Porque comida de verdade não tem rótulo, não precisa de propaganda, né? E, às vezes, os minimamente processados, né? Um saco de feijão, o ingrediente só tem feijão. Um saco de arroz, o ingrediente só tem arroz, né? Então, a gente está falando de ultraprocessados. E eu acho que quanto menos produtos inseridos naquele alimento, melhor para a saúde, com certeza. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.